Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre os principais documentos que você vai desenvolver ou entender dentro de um projeto BIM. Estes são os dois principais documentos que você deve encontrar em todos os projetos BIM. O primeiro, na esquerda, seria o Exchange Information Requirements, que seria o documento feito pelo cliente para explicar o que ele precisa em termos de BIM e a sua visão estratégica. O segundo documento à direita seria o BIM Execution Plan. Esse BIM Execution Plan seria o documento da equipe de trabalho para responder os requerimentos do cliente e detalhar como o projeto vai ser feito. Então, estes são os dois principais documentos dentro de um projeto BIM. O projeto BIM também tem outros documentos, mas estes realmente são os principais que mostram a metodologia de como o projeto vai ser executado. Agora, vamos detalhar o conteúdo do Exchange Information Requirements, que é, como eu já falei, o documento do cliente. Então, este documento é dividido em três partes. A parte técnica, a parte de gestão e a parte comercial. Agora, vamos ver mais em detalhe. Na parte técnica, nós temos aqui o que cada um vai conter. Bom, na parte técnica, nós temos formato de informação e tipos de arquivo. Então, vai definir quais tipos de arquivos que vão ser utilizados no projeto, tipo Revit, AFC, DWG e outros. Seria o processo de troca de dados, como que as empresas vão colaborar para trocar informações. E aqui, teríamos também o level de detalhe do modelo BIM, seria o LOD. O LOD seria a forma e o conteúdo e como você vai fazer a modelagem do modelo. E também o nível de informação que você tem que colocar nos objetos. E também, para finalizar a parte técnica, seria o treinamento necessário para a equipe. Na parte de gestão, nós temos padrões e normas que precisam ser definidos para o projeto. Nós temos a responsabilidade de cada equipe dentro do projeto. A parte de segurança de dados. O processo de coordenação e detecção de conflitos no modelo, que seria a parte de Clash Detection. Nós temos também detalhes sobre o processo de colaboração. Seria o processo de revisão do modelo e de dados. Requisitos de saúde e segurança para o modelo, que no caso afetaria a parte de construção no estágio de obra. E também seria a estratégia para informações de manutenção. Então, seria a parte de fazer asset management e como fazer essa parte de manutenção quando o projeto estiver pronto. Nós temos também a parte comercial, que seria propósito estratégico do cliente. A definição de entregas do projeto. Então, teria as datas de entregas de cada etapa. E também definir os objetivos das informações requeridas. Porque nesse documento, o cliente vai falar, eu preciso dessas informações para fazer manutenção no meu edifício. Ou diversos tipos de informações. Então, ele vai definir quais informações ele precisa ao longo do todo o projeto. E depois, quando o projeto está concluído. Agora, vamos falar sobre o BIM Execution Plan, que é o BIP. Este BIP, ele é dividido em quatro partes. Temos a parte de gestão. A parte de planejamento e documentação. Também nós temos a parte de normas e procedimentos. E para finalizar, nós temos a parte de soluções de TI. Agora, vamos ver o conteúdo do BIP em mais detalhes. Bom, nós temos aqui a parte de gestão. Seria a introdução do projeto. Informações sobre o projeto. Informações sobre as equipes do projeto. Detalhando quem que vai trabalhar nela. Aqui seria as funções e responsabilidades de cada equipe. Nós temos os padrões e normas que devem ser definidos. Objetivos e metas de BIM. Como o modelo vai ser usado. Porque o modelo BIM tem vários usos. Aí precisa definir como esse modelo vai ser usado. Seria também as datas de entregas. E as reuniões de coordenação. As datas, se vai ter reunião de coordenação toda semana. Ou a cada duas semanas. E também os dados de surveying existem que já podem ter no projeto. Agora, vamos mudar para o planejamento e documentação. Então, nesta área seria a parte estratégica de colaboração. A troca de dados entre cada equipe. Seria o processo. A parte de modelagem. Seria a definição de que parte cada equipe vai modelar. Seria também o processo de verificação do modelo. Clash detection. E a lista de documentos que vão ser criadas por cada equipe. Agora, vamos para as normas e procedimentos. Nesta área, nós temos a parte estratégica de volume. Então, seria como o modelo BIM vai ser dividido. Temos também as normas técnicas. As coordenadas do projeto têm que ser definidas. Os níveis e as fases do projeto. Os padrões de nomenclatura. E também as melhores práticas de cada programa. Para poder ajudar um pouco a equipe, se ela não tiver muita experiência. Saber que o modelo precisa ter manutenção. E precisa ser revisado de tempos em tempos. Para manter o modelo funcionando corretamente. Agora, vamos falar sobre a última parte do BIP. Seria as soluções DTI. Seria aqui a definição de quais softwares. E também quais as versões que você vai utilizar. Seria também o formato de troca entre as equipes. Você vai trocar AFC, Revit Files, Arcade Files ou outros arquivos. Navisworks também para Clash Detection. E também a interoperabilidade de software. Que no caso seria como um software vai integrar com outro software. Por exemplo, os engenheiros podem estar trabalhando com Tecla. Que precisa exportar para AFC. E os arquitetos talvez em Revit precisem importar. Ou se eles estiverem trabalhando com Arquicali. Também precisa importar AFC. Então seria como essa troca de documentos vai ser feita. E principalmente a utilização do AFC Files. Outro documento que também é muito importante. Seria a matriz de responsabilidade BIM. Essa matriz de responsabilidade seria um documento em Excel. Que você e a sua equipe iria completar. Que no caso teria essas colunas. Área de modelagem. Aqui você iria definir todos os aspectos. Todas as partes que você iria modelar no projeto. Ou que fazem parte do projeto. Então nós temos as paredes internas. Pode ser internas, externas. Colunas, portas, janelas. Então você vai colocar todas as partes de uma construção. Que vai ser necessário a modelagem. Aí a segunda coluna. Seria a parte de classificação. Que você poderia usar o Uniclass 2015. Para classificar esses objetos com códigos específicos. Aí na terceira parte. Que seria estágios do projeto. Cada estágio vai ter essa tabela aqui. Esse conteúdo. Então para estágio 1, 2, 3. Teria essa tabela. Então nessa tabela vai falar aqui. Na primeira coluna. Quais empresas que vão ser responsáveis pela modelagem. Por exemplo, das paredes externas. Então aqui seria o nome da sua empresa. Que no caso seria responsável pelas paredes externas. Aí você consegue identificar cada área de modelagem. Por uma empresa específica. E depois teria aqui a parte de level definition. Que seria o LOD. Que você pode usar talvez o LOD feito na Inglaterra. Ou o americano que seria desenvolvido pelo BIM Forum. Então ter essas duas opções. Depende de como o seu projeto está sendo desenvolvido. Ou talvez um LOD que seja mais utilizado no Brasil. E a última parte seria COBE. Que seria para identificar quais elementos precisam de manutenção. E a equipe de trabalho precisa exportar mais informações. Sobre esses elementos. Que vão ser utilizados pelo cliente. Para fazer manutenção no edifício. Então essa matriz de responsabilidade. Realmente é muito importante. Para definir quem que vai modelar o que. vai ter dentro do projeto. Bom. Na próxima aula. Nós vamos falar sobre a estratégia de divisão. De projeto e modelos BIM. Obrigado.